Oi gente, hoje no site do Diário você vai ver que foi divulgado o cronograma de saque do PIS-PASEP para as pessoas com mais de 60 anos. Você também vai ver que a Brigada Militar está investigando se houve abuso de autoridade por parte de um PM durante uma abordagem feita no dia 4 de janeiro. Tem ainda uma história que nós estamos apurando nessa tarde em que um taxista aqui de Santa Maria foi multado por estar usando bombacha. Na edição impressa de amanhã você vai ver quais as linhas de ônibus que sofreram redução de horários aqui em Santa Maria durante o período de férias e também como foi o primeiro treino com bola do Inter de Santa Maria que está ocorrendo nesta tarde. Você já sabe que para não perder nada do que acontece por aqui, basta nos seguir nas redes sociais. A gente se vê no próximo Minuto Diário. Até lá! Inscreva-se